Com vocês aí no encontro dos MCs! Relíquia dos Relíquias mesmo! MC Pones! Tudo nosso rapaziada! Valeu aí Bombom, valeu RZ, valeu Patrick, valeu DJ! Tudo nosso! Rapaziada, hoje eu vou começar de um jeito diferente, tá ligado? Ticazinho tá presente! Valeu rapaziada do interior aí! Rapaziada de São José, rapaziada de São Rock, tudo nosso aí, valeu? Valeu rapaziada da Zona Leste! Hoje o bagulho eu vou começar de um jeito diferente! Quem é da favela nessa porra? Dá um grito melhor aí, família! Tá ligado? Sou favelado com muito orgulho, com muito amor! E sou do tipo do cara que eu aprendi o certo, tá ligado Bombom? Tá ligado RZ? Se liga no papo que eu vou te dar! Gagabundo! Às vezes, tá ligado? Sai com a mina e o caralho! Aí! Sai com os amigos, fica falando mal da mina! Falando, pô mano, essa mina que eu saí ontem é mó piranha! Essa mina é mó galinha! Ah, eu fiz isso com ela, eu fiz aquilo meu irmão! Capo reto de sujeito homem! O que acontece entre um homem e uma mulher, nem que seja uma vez! Tem que ficar guardado pra você, tá ligado? Que homem que é homem de verdade não fica falando mal de mulher! Tá ligado? Quem concorda comigo e dá um grito nessa porra não, meu da jeito! Uou! Na moral, e as mulheres, tem que ter um pouco mais de inteligência! Às vezes, a filha da puta daquela amiga que tá afim de dar pra um amigo, tá afim de dar pro namorado da mina, fica falando vários bagulho! Eu vi seu namorado na nitronite ontem! Eu vi seu namorado em tal rolê ontem! Seu namorado passou de moto, pô! Aí a mina vai e larga o cara! Só querendo queimar o fio! Não! Aí a mina vai, a mina vai e larga o cara! Uma sexta-feira, onde que ela tá? O cara! Na nitronite do cara, pô! Aquela namorada da amiga dela! Então, rapaziada, atividade, certo? Rapaziada, às vezes que tá afim de voltar pra sonhar e mulher, volta se tiver afim de voltar! Se quiser pegar, pega! Se quiser namorar, mas não fala mal de mulher! E eu vou falar para todas as mulheres, tá ligado? Em nome de todos os homens! De repente os cara vacinou, de repente os cara errou, mas tá afim de pedir perdão! Preste atenção! Se liga na visão! Gato, o que fiz foi maldade! Queira me desculpar ou perdoar! Gato, o que digo é verdade! Não quis te magoar! Ei, tu sai, vai! Toda linda na sua! Eu na esquina, só de olho em você! Não sei se está certo o que faço! Faço de tudo para alegrar você! Mas quando soube, me tinha se mudado! Eu soube, eu fiquei magoado! Cada panqueira! Eu sei, sei, sei! Eu não sei se sou merecedor de conquistar o seu amor! Ô panqueira, só você me faz feliz! Por isso eu peço que me diz! Diz pra mim! Como tu se sente! Ó meu amor! Minha vida, minha paixão! Minha coisa linda do fundo do coração! É! Todas essas traves foram feitas pra você! Olha, me desculpe, gato! Escute o que eu vou dizer! É! Se eu fiz isso, foi só preocupação! Foi preocupado com a gato linda do meu coração! É! Então, panqueira, eu quero fazer! Pra saber como tu está para minha preocupação! Esquecer! Como tu se sente! Vem, vem, gata! Vem fazer amor! Vem, gata! Vem fazer neném! Para mim, o Pornês, o MC! Vem, gata! Vem fazer neném! Vem, vem, gata! Vem fazer amor! Vem, gata! Vem, fazer neném! Mas aí vou dar um papo! Mano, eu vou falar pra tu! Oi! Grita nessa porra! Só quem é da Zona Sul! Cadê o bagulho é doido? Pelos becos e viela! Grita aí pra mim! Só quem fecha com a favela! Onde é pesado! Onde é pesado! Meu mambo! Hoje eu tô aqui! Tá ligado? Tá o pompom! É Zay! Enquanto o James Cis! Nosso bonde aqui é brabo! Mas estoura o champanhe! Grita por favor! Só quem ama a sua mãe! Oooo! Oooo! Aí por aí! Vou falar um bagulho pra tu! De coração mesmo! Fala aí mambo! Felizmente o tempo hoje tá estouradasso! É nóis! Mas eu vou falar um bagulho pra você! Eu quero ver você aqui novamente! Pra você cantar aquela música que eu gosto pra caramba! Da época do Real Park lá! Mas é o seguinte! Hum! Avisa a rapaziada que o baile não acabou não! É nóis! Tudo nosso! Muito obrigado aí! Muito obrigado por esse carinho de vocês! Tá ligado? É... É muito maneiro né mano! A gente tem essa interação assim! A gente tem essa amizade! Que a rapaziada a gente vem aqui dar um papo! Tem que ter coragem né mano! Pra gente cantar a música que ninguém conhece como papo! Fica tudo assim! Mas nós é verdadeiro! Nós é papo reto! Nós não tô aqui de brincadeira não! Tá ligado? Nós é a raiz do bagulho! Tô ligado! Nós não é cordão de ouro! Não é prata! Não é tênis! Não é carro! Mas... Corre atrás do nosso dinheiro! Mas tá aqui pra mostrar a ideologia do funk certo? É isso aí mano! E essa porra tá vindo pra passar uma mensagem! Pra salvar a vida mano! É lógico que é! E agradecer a presença ali! Ele falou que vai mudar o nome né! Mr. Boss! Esse cara é bravo! Caralho nem ele não! Moleque! Viado do país! Não acredito que você passou do lado dele! Caralho que era ele! Porra! Tô lá no cu! Ó pra cara aqui viado! Ó pra cara! Caralho! Aí! Teve mó tempos! Caralho! Que isso meguinho! O Neis que apresentou ele pra nós pô! Mano! Aí! Aqui é mais um guerreiro! Mais um vitorioso! Que isso mano! Bom! Eu vi! Eu vi! Eu vi você passando! Eu vi você passando do lado dele! Cara eu não vi! Eu tô olhando pra cara dele aqui cantando mas não tô nem ligado! Mas ele tinha um cabelo meio loirinho! Nas antigas! Caralho! Mister Bola! Ele liga no funk do São Paulo né Bombão! Nós já estamos passando aí! Ele tá fazendo uma música nova! Ele vai fazer com a gente! Falou? Bom! Bom! Bom Neis! Obrigado pela presença aí! Mister Bola! Obrigado mesmo! Valeu dizer que o Pio! E aí! Obrigado pela moral! Valeu rapaziada! Bom Neis! Todo mundo que esteve presente aí toda segunda-feira fica ligado! Lá no Facebook! Fica ligado na internet! Pra tá com a gente! Sabendo quem vem na segunda-feira que vem!